O que é que compra esses bichinhos que nem servem de nada? E eles são bem caros, viu? Se fosse pra gastar meu dinheiro... Eu ia preferir uma espada pra combater dragões! Boa, Roman. Isso pelo menos nos ajudaria no campeonato. Peraí, alguém disse bichinhos? Se tiver um gatinho malhado, eu vou um apulsinho. Eu quero! Esses gatos são inúteis, Jeff. Só fazem umas dancinhas sem graça. Eles dançam? Não inventa, cara. Já era, comprei. Não, Jeff! O que foi? Aposto que nem olhou o preço antes. Que nem com o arranhador que você comprou pros seus gatos. Felicidade do Afonso e do José Luiz não tem preço. Depois não sabe onde gastou tanto dinheiro. Não se preocupe, maninha. Acabei de anotar no app de finanças. E o nosso campeonato? A gente tava economizando pra isso, cabeça. Não adianta anotar os gastos se você não pensar no que vale a pena, cara. Ah, veja o José Luiz II dançar e me diga se não vale a pena. Isso vai ajudar tanto no campeonato. É, vocês tem razão, galera. Vamos economizar pro campeonato. Adeus, José Luiz II. Eu sempre te amarei. Que drama. Isso quer dizer que você vai comprar uma espada pra combater dragões? Eu não. Tô economizando pro campeonato.